O Meal Prep é um método que nos permite organizar e planear as refeições da semana. Neste método é importante escolhermos um dia, reservarmos 2 e 3 horas e cozinhar tudo aquilo que vai ser as refeições da nossa semana. Uma das coisas que é importante fazermos é cuidarmos dos alimentos assim que chegamos das compras. Eu nesta altura do ano gosto de ter algumas frutas congeladas porque me ajudam a preparar os pequenos almoços no abrir e fechar de olhos. Fica com uma cor tão bonita. A ideia é que se nós tivermos algumas pré-preparações já feitas, conseguimos colocar o nosso pequeno almoço num instante na mesa. A ti toda? SIDE BY SIDE A te toda?